Boa pergunta! Olha, eu diria pra você o seguinte, quando se trata dos aspectos da sexualidade, do aprofundamento da intimidade, nem o céu é o limite. Porque nós conhecemos um orgasmo, por exemplo, de um orgasmo que nem sempre é um orgasmo, mas é uma sensação gostosa dentro do prazer, da relação a dois, que nem sempre é aquela condição mais aprofundada. Por exemplo, no Tantra. Nós trabalhamos no Tantra o que nós chamamos da sexualidade sagrada. Por quê? Porque essa condição de expansão energética, e eu posso explicar isso de uma forma mais fácil, porque o que é o orgasmo? O orgasmo é o acúmulo de energia no agrupamento muscular, que pode ser o agrupamento muscular sexual, mas que tem capacidade pra você expandir isso pro corpo todo. Como nós restringimos essa energia apenas aos órgãos sexuais, a gente acaba tendo uma explosão dessa energia quando acumulada, até o momento que ela não tem mais o suporte e ela explode, culmina então no orgasmo, você acaba sendo limitada porque é um agrupamento muscular muito pequeno. No Tantra, quando você trabalha respiração, quando você trabalha meditação, quando você trabalha cumplicidade entre os parceiros, quando você tem exercícios específicos que possam adestrar essa musculatura, que você possa trazer mais potência nessa musculatura, quando vier essa descarga, ela acaba sendo uma descarga muito além do que a que comumente experimentamos nas relações comuns. Então, sem sombra de dúvida, quando você experiencia algo nesse sentido, primeiro a memória muscular não volta ao que era antes, e é sempre um gradativo, é sempre algo a mais.